E aí meninas e meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeo, sou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. Galera, essa semana eu vou estar trazendo DI mais uma vez, porque eu estou muito relaxado, mas vou voltar a trazer. Hoje estamos de lobo galera e vamos estar caçando, olha só nossas comidinhas ali. E, opa, tem mais lobos lá em cima galera, olha ali. Galera, eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal galera, onde já está com mil inscritos mano. Mano, que louco galera, nunca achei que ia chegar a essa meta de mil inscritos, pra muitos pode ser pouco, mas pra mim é algo muito especial. E eu espero que venha muitos e muito mais inscritos, eu amo todos vocês, vocês moram no fundo do meu coração. Vocês são muito foda galera. E vamos parar de enrolação e bora continuar com o nosso vídeo aqui. E vamos caçar aqui, olha, já tem um casal aqui já. Eita. Eita, o casal de mamute, bora pegar o mamute, pega o mamute, mamute. Toma, toma. Eita, bague, toma, toma seu mamute, toma seu mamute, toma seu mamute. Opa, não caiu. Não caiu, toma. Venha igual você. Eita, eita bague. Toma, toma, toma seu ferioso. Eita, opa. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, cair. Uhul, a gente é muito rápido, velho. Toma, caiu. Caramba, velho, caramba. Nosso lobo da neve aqui agora vai caçar. E defender nosso território de outros lobos. Olha o rinoceronte aqui galera. Toma, toma. Sai, sai. Eita, eita. Ih, aquele não acerta não galera. Eita, peus. Eita, vem o parceiro dele. Vem o parceiro dele. Eita, agora corre, agora corre, agora corre. Uou. Ah, vocês são muito burrinhos. Não conseguem me acertar. Vai cair, ó. Caiu. Eu não ia atacar vocês. Só ia atacar aquele lá. Você que veio também. Então tomou. Cadê? Vamos ficar com os lobos, galera. Nossa, tem carcaça de lobo aqui. Tem um... Um... Esqueci, é tão lindo. Os centauros aqui. Eita. Olha aqui, ó. Tem mais uma família aqui. Mais uma família aqui, ó. Toma. Taquei. Calma. Eita. Eita, 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 eita. Passei no meio dos dois. Nossa senhora. Ihu. Toma isso, seus feiosos. Vocês vão virar meu lanchinho. Eita, eita. Toma, 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 seus feiosos. Cai. Eita, eita, eita. Pegue. Toma, toma, seu feiosos. Eita. Galera, é... Eu também vou tá trazendo... Eita, Pegue, pera, pera. Eita, mano. Vou tá trazendo a live, como eu falei pra vocês. Vocês comentem aí o melhor dia dessa semana. Que até essa semana ainda. O melhor dia que vocês acham que vai ser melhor. E o horário que vocês podem assistir. Quero fazer a live pra todo mundo assistir. Eu tô derrubando o mundo, derrubando o mundo. Eu dei aqui no fundo agora, Caio. Caio, mano. Você tá no feridão. Você não vai cair. Caracolos, velho. Caiu. Vou pegar esse carrinho pra gente aqui. Toma. 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 Olha que um lobo ali atrás tá com os centauros ali, ó. Sai, que esse território aqui é nosso. Sai, que é nosso território aqui. Sai, que é nosso território. Sai, que é nosso território. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Nosso território. Quem vai caçar aqui é a gente. Olha mais lobo ali, ó. Mais lobo ali, galera. Oxi, bora. Define nosso território. Que isso. É só vocês virem pra cá assim. Tem essa não. Aqui é o nosso território. A carne é minha. Toma. Toma aí, ó. Aqui é o quê. Toma aí, ó. Toma aqui, ó. Aqui é meu território. Pode vir tudo aqui, ó. Eita, velho. Toma. Sai fora. Sai fora. Aqui é meu território aqui. Vocês não vão me caçar não. Vai caçar comigo em outro lugar. Tem dois alfas, galera. Tem dois alfas. Bora. Oxi, o alfas aqui é eu, rapaz. Tá pensando o quê? Eita, bag. Toma, toma, toma. Eita, eita, eita. Vem cá, vem cá, vem cá. Toma, toma. Eita, pega. Esses são fortes. Olha, os outros que eram mandados por eles. Que eram os carrapangas deles. Eita, bag. Ai, minha mãe. Eu quero a minha mãe. Toma. Tem um ferido. Tem um bastante ferido já. Vou focar no ferido. Como que tá mais ferido? Toma, toma. Caiu, caiu. Eu não. Toma, toma. Caiu também. Pensando o quê, rapaz? Que eu comando aqui nessas áreas todas aqui, rapaz. Eu vou ter que me respeitar aqui. Olha aí, galera. Mais lobo ali, ó. Agora pega a boca e pega. Sai fora. Sai fora. Sai fora, são fora daqui. Tudo meu aqui, esses terrenos. Bora, vem cá cá. Pra gente brigar. Venha, venha, venha. Toma, toma. Toma, um já foi. Tem uma águia ajudando a gente aqui, é uma gintavis aqui ajudando a gente também. Bora, sai fora do meu terreno. O garoto já foi. Caraca, velho, olha quantos tem aqui. Toma, toma. Aqui é o nosso bando, velho. Aqui ninguém vai vir a conversar com a gente, não. Galera, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um bando aqui, tentando juntar um bando aqui. E tomar tudo. Eita, velho, ele está caindo na água, velho. Caindo no gelo aqui, ó. Como assim ele está caindo? Não, 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 agora vou morrer. Agora vou morrer. Corre, 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 filho. Eita, velho. Tem uns ali atacando aqui. Toma, toma. Opa, consegui matar um. Outro. Toma, toma. Eita, velho. Caraca, velho, caraca, mano. Eles não morrem. Toma. Toma. O outro morreu. Não, hoje eu quero fazer um bando. Velho, vou conseguir caçar muito mais rápido com o bando. Tem outro Alpha. Ah, não. O Alpha que eu já falei que cai fora, seu fuso. Toma, toma. Toma. Sai fora, sai fora. Eita, eita. Ihuuu. Quero ver se isso é coisa mais rapidinho que eu. Hum. 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 Ihihihi, seus fedrosos, né? Ai, quero esse. Corre mais rápido aqui. Porque eu pulo altão e rápido com o decolo aqui feito. O que que ele vai estar aqui? Não sei o que eu não. Olha lá, galera. Vocês estão vendo? Meu Deus do céu, velho. Eu já acabei até com Alpha, velho. Cai fora. Sai, seu lomo. Sai. Sai, meu Deus do céu. Sai, meu Deus do céu. Sai, meu Deus do céu. Caramba. Tem uma ruquinha, né? Caraca, velho. Onde é que eu tenho isso aqui? Se eu preciso sentir quebra aqui, eu caio lá dentro. Meu Deus do céu. Vamos pegar um pouquinho de comidinha aqui. Toma. Eita. Eita, eita, eita. Toma, seu feioso. Toma, toma, toma. Eita. Caraca, vocês estão vendo um lobo ali dentro da água ali, velho. Como é que eles entraram aí? Caraca, meu. Olha aqui, ó. Como é que esse bicho entrou aí dentro? Toma. 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 Tá aí. Caraca, eita. Está escurecendo aqui, ó. Tem que comprar uma briga aqui. Ficar de boa. Um ficar do lado de fora. Olha o outro lobo ali. Isso, meu. Fixo, pode matar ele aí. Quem manda aqui é eu. Eita, ataquei um ulti sem querer. Agora ele estava atacando. Matei um. O outro vai ficar me atacando também. Toma também. Toma também. Toma. Eita. Oh. Quase que acerta a expulsão. Eita, agora sentou. É, mas morreu também. Eita, velho. Já ficou cheio, velho. Chegou a estar falando devagar. Mas, galera. Então, esse foi o vídeo das 11h30. Lembrando, 5h30 vai ter outro vídeo. Então, não perca, velho. Fique atento aí. Não perca a novidade do canal. Até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho